Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira, dia de aula de Geografia, na verdade, Revisão de Geografia. Hoje eu tô aqui substituindo a Tifigene e também vou dar a aula de amanhã, porque ela ainda está detestada. Mas, vocês vão pedir adeus por ela e logo ela vai ficar bem, tá bom? Não é confiante, relaxem. Ela teve um probleminha de saúde, precisa ficar de repouso. Então, hoje, tem hoje e nem amanhã nós teremos Meet, mas teremos revisões gravadas, tá? Hoje a nossa revisão é de Geografia. Nós vamos trabalhar com um assunto que tá na página 48, Geografia de Visão Territorial. O jeito que o Brasil é dividido. Nós já vimos esse conteúdo e a gente tá reforçando esse conteúdo pra ficar mais bacana pra vocês. Primeira coisa que vocês precisam saber é que o Brasil é o quinto maior país do mundo. Isso quer dizer o quê? Que na frente do Brasil só tem outros quatro países que são tão grandes quanto o Brasil. Então, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Por ser um país muito grande, teve uma necessidade de dividir o Brasil em áreas pra se poder estudar e governar melhor. Vou explicar. O Brasil, então, finge que essa pizza aqui é o Brasil, tá? Se ele não sei desenhar. O Brasil, então, tem uma, duas, três, quatro, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco grandes regiões. Cada uma dessas regiões tem um número exato de estados, um número diferente de estados, tá? Então, essas regiões foram divididas pra que o Brasil fosse mais fácil de ser governado, pra que o Brasil fosse mais fácil de ser contado, pra que o Brasil fosse mais fácil de ser estudado nos institutos que estudam o Brasil. Por isso, a divisão territorial do Brasil é tão importante. Cada uma dessas regiões tem peculiaridades. Às vezes, elas não são iguais umas às outras. E elas têm números de estados diferentes. As regiões que nós temos, segue aqui, câmera. As regiões que nós temos são Norte, que é essa primeira aqui, Norte, 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 Sudeste e Sul. Norte, Norte, Sudeste e Sul. Cinco grandes regiões. A que nós moramos é essa aqui, ó. A Nordeste. Na região Nordeste existem nove grandes estados. Entre esses estados tem que você e o que eu moramos, que é o estado do Ceará. E a região Nordeste, existem nove grandes estados. Bacana? Bacana? O Brasil é tão grande que ele não tem só cinco, seis, sete estados. O Brasil tem vinte e seis estados. Vinte e seis grandes estados. Vinte e seis estados. Mas o Brasil também tem, além dos vinte e seis estados, uma região que é onde o ferro fica. Nós dizemos que essa região é o distrito federal. Por que é distrito federal? Porque o governador daquele estado, o presidente, os ministros do Supremo Tribunal, os vereadores da Câmara Federal, os senadores, todo o governo brasileiro, a parte mais importante do governo brasileiro, trabalha desse lugar, o distrito federal, que fica na cidade de Brasília. Mas vamos com calma que é muita coisa para vocês aprenderem. Vamos só recapitular para ficar mais forte. Olha para cá. O Brasil tem cinco grandes regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas cinco regiões são formadas desses vinte e seis estados. O Brasil tem vinte e seis estados e mais um distrito federal, aonde acontecem todas as decisões do Brasil. É o governo do Brasil. Outra coisa bacana sobre o Brasil é que Brasil, esse nome Brasil é um apelido. Porque o nome oficial do Brasil é República. Tia, por que é República? Porque aqui não tem rei, se tem presidente. Se fosse rei, era monarquia. República Federativa. O que é que quer dizer federativa? Federativo é uma divisão por estados. República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do nosso país. Bacana. Cada estado brasileiro tem a sua capital, que é a sua cidade mais importante. A gente fala já já disso, tá? Na página quarenta e oito, vocês vão encontrar bonitinho aqui, ó. O mapa do Brasil. Acho que dá pra ver, né? A região verde aqui, ó, bonitona, é a região norte. Região azul é a que a gente mora, o nordeste. Essa laranja é o centro-oeste. O Distrito Federal tá bem aqui, ó. O governo do Brasil. Essa vermelhinha é o sudeste. E essa amarela é o sul. A região sul, a região mais extrema, o final do Brasil. Acho que dá pra vocês verem, e vocês vão pegar o livro e vão ver, que tem linhas brancas entre um estado e outro. Por exemplo, o Maranhão tem uma linha branca e tem o Piauí. Essas linhas imaginárias a gente chama de divisa. É a região onde a gente tem certeza que acabou um estado e começou o outro estado. Então, a gente tem a divisa aqui entre o Maranhão e o Piauí. Como tem uma divisa entre o Piauí e o Ceará. Como tem uma divisa entre o Ceará e o Pernambuco. Como tem uma divisa entre o Piauí e a Bahia. E assim vai. Essas linhas branquinhas que vocês estão vendo no mapa são as divisas territoriais. É a divisão territorial. É aonde começa o estado e aonde termina o outro estado do Brasil. Certo? Página 49. Vira aí comigo. Pega o livro. O presidente da república. Quem que é o presidente hoje? Jair Messias Bolsonaro. O presidente da república é responsável. Quer dizer, a obrigação dele. O trabalho dele. O que ele tem que fazer. Não é fazer pão. Não é ser professor. Não é ser segurança. Não é ser policial. Ele tem que governar o país. Governar como o Tietilano? Ele tem que administrar. Tem que decidir. Tem que decidir. Tem que decidir a economia. Tem que decidir sobre a saúde. Tem que criar projetos que ajudem aos brasileiros. Esse é o trabalho do presidente. Quem escolhe o presidente? Os adultos nas eleições. A cada quatro anos. O Brasil passa por um período de eleições. Onde a gente decide quem vão ser os nossos governantes. Quem vai ser o governador do estado. Quem vai ser o presidente do Brasil todo. Quem vai ser o prefeito da nossa cidade. Vereador. Deputado. E assim. Vai. Então o trabalho do presidente é governar o país. Fazendo o Brasil um lugar mais justo. E um lugar melhor para se viver. Como o Brasil é muito grande. A gente já está vendo aqui na nossa aula. E vocês estão vendo no mapa também na página 49. Fica muito complicado do Bolsonaro. Ou de qualquer outro presidente. Governar o Ceará. Governar o Piauí. Governar o São Paulo. Governar o Rio de Janeiro. Governar a Alagoas. Governar o Pará. Tudo ao mesmo tempo. Então para isso ele precisa de governadores. Pessoas da confiança dele. Que governem os estados. Aqui no estado do Ceará. Que é o nosso. Nós temos o nosso governador. É o senhor Camilo Santana. A gente mostrou ele nas aulas anteriores. O senhor Camilo Santana. Governador do estado do Ceará. Trabalho do governador. E trabalhar para que o estado. Todo o estado. Fique bem e bem desenvolvido. Tia. Você está falando de estado. O que é que for um estado? Imagina que você quer o Ceará. Tá? E aí o Ceará. Ele está dividido por municípios. Cada quadradinho desse é um município. Finge que isso aqui é Fortaleza. O governador governa todos os municípios do estado. Mas. Fortaleza também é um município muito grande. Então ela também é dividida. Divide Fortaleza com esses pedacinhos. Que são os bairros. Fortaleza. Quem governa Fortaleza é o prefeito. Então. Quem governa o estado. É o governador do estado. Que é o governador do Ceará. Camilo Santana. Quem governa cada uma das cidades do estado. São os prefeitos. Em Fortaleza. A gente tem o Roberto Claudio. Que é o prefeito da nossa cidade. Ele que manda. Quem dá ordens. Quem organiza. Quem trabalha. Por todos os bairros da cidade de Fortaleza. Isso acontece só aqui. Não. Todas as cidades brasileiras. Em todos os estados brasileiros. Porque esse é o nosso sistema de governo. Tá. Outra coisa bacana que a gente viu nas aulas anteriores. É que para contar. Quantos brasileiros nasceram. Morreram. Casaram. Tiveram filhos. Ficaram doentes. Viajaram. Saíram do Brasil. Existe o IBGE. Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE conta. Os brasileiros contam os números. Conta quem morreu. Quem nasceu. Quem viveu. Quem ficou doente. Quem viajou. Quem mudou de estado. Quem mudou de trabalho. IBGE conta tudo de todos os brasileiros. Ele é a nossa agenda. Certo? Então vamos lá. Bacaninha. Pega o teu livro. Continua acompanhando comigo, galerinha. Não é hora de brincar com o cachorro. Nem de ir para a internet. Agora é hora de aula. Página 53. Na 53 nós falamos de município. A palavra município a gente já sabe. É a mesma coisa que cidade. Cidade e município é a mesma coisa. Quando alguém disser. Rian Warlen. Em que município você mora? Tu vai responder Rian. Eu moro na cidade ou no município de Fortaleza. Quando alguém disser assim. Lívia. O que é um município? Você vai responder. Um município é a mesma coisa que uma cidade. A diferença. É que existem municípios pequenos. E existem municípios maiores. Existem municípios que são mais desenvolvidos. E outros que são menos desenvolvidos. O que é desenvolvido de Atlanta? Que tem mais serviços para a população. Saúde. Educação. Lazer. Transporte. Segurança. Tá? Então. Existem municípios mais desenvolvidos do que outros. Fortaleza é um município muito desenvolvido. Por quê? Porque ela é a capital do Brasil. É a cidade mais importante. Perdão. Perdão. Fortaleza é a capital do estado do Ceará. Então, ela é a cidade mais importante do estado todo do Ceará. É Fortaleza. Mas existem outras cidades tão grandes quanto. A maioria das cidades tem uma área rural. E uma área urbana. Que é que isso quer dizer? A área rural é uma área que é mais agricultora. Que as pessoas trabalham no campo. Que as pessoas plantam, colhem, criam animais. Tem uma certa dificuldade de vida. Não tem tantos serviços. E a área urbana, que é a que a gente mora. Onde a gente tem transporte à vontade. Água encanada, luz tranquila, internet tranquilo. Transporte, alimentação, postos de saúde, hospitais. Farmácias, postos de combustível. Onde tem todo um monte de serviços juntos e fáceis. Significa que é uma área mais urbanizada. Tem mais pessoas morando. E a área rural é uma área mais agricultora. É o campo, é o interior. Tá? Fortaleza é uma cidade que é a capital do Ceará. Então, é uma cidade altamente urbana. Onde a gente tem todos esses serviços. Porque tem muita gente que mora em Fortaleza. Mas as cidades, por exemplo, Itapipoca. Não sei se vocês conhecem. Mas Itapipoca, uma cidade aqui do Ceará. Ela tem uma área rural e uma área urbana. Uma área pequenininha. As pessoas moram no centro de Itapipoca. E a maioria do resto da cidade, do município. É a área rural. É a área de plantio. É a área de agricultura. Tá bom? Então, todo município tem área rural e área urbana. Os municípios são divididos em bairros. Por exemplo, o bairro da nossa escola é a Granja Portugal. Mas tem gente que mora no Conselho do Ceará. No Jardim. Na Granja Lisboa. No nosso sucesso. E assim vai. São bairros próximos aqui da escola. Os bairros são administrados. Vocês já sabem. Pela prefeitura da cidade. Ou seja, quem comanda o bairro da Granja Portugal. Onde a gente mora. É a prefeitura de Fortaleza. Certo? No mais é isso. Tranquilo. Eu vou colocar a agenda do grupo agora. Assista uma aula. E vai ser maravilhoso. Hoje a gente não tem limite. Retornamos à do Ian. Um beijão pra vocês. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.